Hoje são 26 de julho, domingo, e no nosso devocional de hoje, onde estamos desenvolvendo o tema Entendendo o Pecado e os Distúrbios Emocionais, eu gostaria de encerrar este tema destacando como o pecado afeta os relacionamentos. E eu queria iniciar citando Lucas, capítulo 17, o versículo 3. No entanto, nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 a 3, que diz assim E disse aos discípulos, é impossível que venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma moda atafona e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos e, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o e, se ele se arrepender, perdoa a ele. E o versículo 4 diz E se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Pecado é desobediência. Eu aprendi que um dos conceitos que nós podemos dar para pecado é errar o alvo. Pecar, portanto, significa cometer um erro. Mas, a gente pode observar que Jesus estava mais interessado nos relacionamentos destruídos por causa desses erros do que nos erros propriamente dito. Eu espero que você entenda onde eu quero chegar com este pensamento. Para Jesus, o relacionamento quebrado era o principal problema. E aí, para entendermos melhor este raciocínio, eu quero apresentar a vocês o estudo de um caso. E, antes que eu mencione aqui este caso, vocês já pararam para pensar por que tantos lares cristãos estão divididos, quantos casais cristãos estão em conflito, alguns chegando ao ponto de se divorciar, quantos ministérios em nossas igrejas têm sucumbido por causa de quebra de relacionamentos? Agora, escute este caso. Wanda e Renata eram amigas e trocavam confidências a respeito da sua vida pessoal. Wanda achava óbvio que as confidências ficassem entre as duas, por isso ficou indignada quando soube que Renata tinha contado a uma amiga comum os detalhes de uma experiência que ela lhe confiara. A intenção não fora trair a amiga. Mas Wanda concluiu que não podia mais confiar em Renata e passou a falar mal dela como se estivesse pagando na mesma moeda o que sofrera. A relação entre as duas ficou insustentável. Por mais que os outros amigos tentassem reaproximá-las, tudo foi em vão. Ninguém, na verdade, sabia por que elas passaram a se detestar tanto, mas estava claro que esta era a realidade. Elas continuaram a alimentar a desavença porque estavam fazendo a pergunta errada. A questão não era quem começou a briga e sim quem está fazendo com que a briga continue. Renata havia cometido um erro. Wanda tinha o direito de estar magoada e zangada. Mas, para Jesus, a questão ligada ao pecado não é o que foi feito no passado, mas as providências que podem ser tomadas para que o problema seja resolvido. Wanda e Renata mantiveram o pecado ativo porque ambas estavam mais preocupadas em se proteger do que em corrigir o ressentimento que havia entre as duas. Aqui no texto de Lucas 17, versículos 1 a 3, nós encontramos Jesus dizendo é inevitável que haja escândalos. Portanto, ele diz, tendo cuidado. E, a seguir, ele prossegue. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o e, se ele se arrepender, perdoa-o. Ele estava primordialmente interessado em restaurar relacionamentos pessoais. E uma observação importante que eu faço aqui. Os bons relacionamentos nos curam. não podemos ser emocionalmente saudáveis se não nos relacionarmos de um modo saudável com nós mesmos e com os outros. Muitas vezes, esses conflitos que surgem entre nós e as outras pessoas são causados pelas ciladas do nosso próprio coração. Os seres humanos, como já temos enfatizado, foram criados para se relacionar. A maior necessidade do ser humano é ter um relacionamento amoroso com Deus e com os outros. Diante disso, nós precisamos estar ligados aos outros para sermos completos. Isso significa que eu preciso estar procurando trabalhar os relacionamentos na minha vida. Ao estabelecer relacionamentos saudáveis com os outros, podemos reconduzi-los ao caminho do crescimento espiritual e da saúde emocional. Como crentes, como filhos de Deus, precisamos entender que a vida cristã é relacionamento. Do que adianta eu vir para a igreja, eu participar de um culto, eu ouvir pregações, apreciá-las, me dedicar ao ministério, mas se eu vivo em conflito com meu cônjuge, com meus filhos, se eu tenho dificuldade de me relacionar com meus irmãos, se eu me magoo por qualquer coisa, se eu sou uma pessoa muito sensível no sentido de não aceitar nenhum tipo de traição, de afronta, de argumento contrário aos meus pensamentos. Meus irmãos, nós precisamos entender que pessoas precisam de pessoas e nós precisamos dos outros para que nós possamos, de fato, viver este plano e propósito maravilhoso de Deus de fazermos com que Ele seja glorificado aqui na Terra através das nossas vidas. isso vai acontecer através da nossa vida de intimidade com Ele e através do serviço cristão. Eu desafio você neste dia a pensar sobre isso, a reavaliar a sua vida cristã e a se integrar à sua igreja, a se envolver em algum ministério e a aprender a viver em meio a conflitos. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.